E galera, essa é a versão remaster do GTA 4, dos sonhos de todo fã da Rockstar, dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, E galera, sem dúvidas a gente tá na era dos remasters, e grandes títulos da Rockstar Games que mereciam versões remasterizadas tem de sobra. E algum dos títulos mais aclamados por receberem essas versões é o Red Dead Redemption 1, GTA 4 e até mesmo o GameBully. E bom, no final das contas a gente teve aí uma suposta versão remaster do Red Dead Redemption 1, que acabou não sendo muito bem como a galera esperava, né? Só que enquanto a Rockstar Games fica enrolando e não lança nada pra comunidade, os fãs dão um jeito de fazer as suas próprias versões remasters. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma versão do GTA 4 que ficou incrível, e olha que pode ter superado muito o que a Rockstar Games entregaria pro público. Mas aí, vocês estão curiosos pra conferir o resultado final? Fica aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas ó, não vacila, já chega deixando um likeão pesado pra fortalecer, e se inscrevendo aqui no nosso canal que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações pra não perder nossos novos vídeos. E bom, rapaziada, enquanto a Rockstar Games não lança sua própria versão remaster oficial do GTA 4, a comunidade vem dando um jeito de fazer por si só. Como vocês sabem, o GTA 4 é um jogo que já tem 15 anos de idade, rapaziada, na moral. Eu fazendo o roteiro desse vídeo aqui, eu fiquei até chocado, porque eu nem me dei conta que já tem mais de 10 anos, mano. Tem 15 anos que o GTA 4 chegou e nos deixou impressionados. Porque a gente, analisando, né, apesar de ser assustador pensar que já fazem 15 anos, mas é um jogo que é muito à frente do seu tempo, né, rapaziada? E tudo que ele entrega de física, de realidade, de universo vivo, é um jogo muito impressionante. Sem falar o modo história, né, que dá aulas até hoje. Só que aí que tá, apesar de ele ser um jogo muito à frente do tempo, os gráficos acabaram ficando um pouco datados, né? A física até hoje é muito impressionante, os detalhes então nem se fala. Mas o gráfico, rapaziada, hoje em dia, analisando outros jogos, já ficou muito a desejar. E olha que o game tem uma versão de PC que foi muito mal otimizada e que até hoje dá muito problema pra rodar até nos PCs mais cabulosos. Só que a galera, através de artifícios de modificações, conseguem obter um resultado muito satisfatório e que até hoje tornam o jogo muito atual, né? Além de todos esses aspectos que eu já comentei, a galera consegue atingir gráficos cabulosos até hoje. Isso porque esse jogo foi feito no motor gráfico Rage, que é um motor gráfico bem atual da Rockstar, né? É o mesmo utilizado no GTA V, no Red Dead Redemption 2 e que, claro, possui atualizações, né? Versões mais modernas, mas que ainda é o mesmo motor gráfico. Então a galera do canal Flames Per Second, que é bem conhecido justamente por fazer demonstrações dos jogos rodando nos gráficos mais altos, né? Com mods gráficos ou coisas do tipo. Fez também a sua versão remaster do GTA IV, fazendo uma mistura de diversos mods e tendo um resultado simplesmente impressionante, rapaziada. Olha, analisando aqui, eu achei que o gráfico ficou melhor do que do GTA V, mano. Tá muito impressionante, ainda mais levando em considerações aí das físicas. Eu acho que pode ser algo mais próximo aí do que a gente vai ter do GTA VI do que do próprio GTA V. E olha, como eu falei, ele meio que fez uma mistura de diversos mods. Só pra vocês terem uma ideia, esse pacote de mods se chama Enhancer 4. E ele é uma espécie de mod autoral que é feito em parceria de diversos mods e que é testado ali pela comunidade. E quando o bagulho tá realmente aprovado, todo mundo testou, corrigiu todos os bugs, eles estão disponibilizados gratuitamente pra comunidade, né? Eu acredito que deva haver algum tipo de contribuição que você possa fazer pra ser o beta tester. E depois que tá tudo aprovado, ele é liberado. E nesse mod, ele tem uma soma de diversos outros mods, que seriam o NB Series, uma espécie de screen space pra oclusão de ambiente, luzes indiretas, iluminação global. Eles também fizeram um aprimoramento do céu e do sol, melhores nuvens, melhores reflexos e refrações dos carros, um novo shade de água, novo sistema de implementação de cor, new bloom e correção de física de iluminação. Então, ele até mostra ali no menu do jogo que você pode ajustar a temperatura da cor, né? Deixar uma cor mais fria, como se a cidade de Nova York estivesse mais gelada ali no inverno. Ou então uma temperatura um pouco mais alaranjada, que se assemelha bastante com a palheta de cores original do jogo. Eles também conseguem configurar o motion blur, a intensidade do motion blur, que se deixa com um aspecto mais cinematográfico ou com um aspecto mais definido. Então, tudo isso aí vai alterando na maneira como o gráfico do jogo aparenta, né? Eles também fizeram esse sistema de correção de física de iluminação, pog volumétrico, né? Que seria a nublina e as nuvens, até porque chove bastante lá em Liberty City. Os flares anamórficos, que seriam aquela iluminação estilo cinematográfica, sabe? Que fica com um rastro na iluminação. Eles também fizeram alguns fixers pros shades e também pros carros, né? Utilizou também um pacote chamado Revive na vegetação do jogo, que é outro pacote gráfico que implementa diversas coisas também dentro do jogo. Deixa ele mais colorido, mais bonito. Mas ele usou especificamente a parte da vegetação. E também um script chamado Zolica Patch, que meio que habilita os reflexos em alta qualidade, tanto da vegetação, dos prédios e nos carros. Então dá um resultado muito bacana. Ele também utilizou um pacote de veículos do Ash 735, que é um cara bem conhecido lá da comunidade do GTI Forums. E esse pack de veículos dele mistura, né? Não é um pack de carros modificados, são os carros originais do jogo. Mas com texturas em alta qualidade, extraídas do Max Payne, do GTA V e do próprio GTA IV. Então eles faziam um mix aí dessas texturas e deixam os carros originais do jogo parecendo muito mais realistas. Então vamos dar uma conferida e algumas imagens geradas aí com esse mod feito pelo Frames Per Second. Vambora! Vamos conferir então aqui, rapaziada, o vídeo no canal Flames Per Second. Já vou deixar aqui o likeão pra fortalecer. Deixa o likeão também aqui no nosso vídeo que vai estar apoiando demais, demorou, rapaziada? Aqui ele tá mostrando mais ou menos 7 horas da manhã como é que ficaria o clima. Olha o resultado que o cara conseguiu dentro do jogo, rapaziada. Mano, tem algumas cenas que o resultado tá muito superior do que o do GTA V, velho. Olha os detalhes aqui no asfalto, velho. Essa ambientação, olha aqui também, ó, no bueiro saindo a fumaça. Os detalhes do GTA IV são muito mais impressionantes do que do GTA V, mano. Os asfalto tudo remendado, tá ligado? E influencia muito na suspensão do carro também, né? A suspensão dos carros do GTA IV são muito realistas. Você tem esse bounce do carro, né? Quando ele acelera, jogando a carroceria pra trás. E a cidade, né, a representação de Nova York e da Rockstar Games é bizarro, né? De tão detalhista que é, cara. Você entra numa rua, tá uma obra acontecendo. Em outra tá rolando ali uma ação dos NPCs ali. Um demitindo, né, um funcionário. Ou alguém sendo despejado de um apartamento. É muito, muito impressionante. Olha aí o bairro chinês. E os gráficos, né? Os gráficos tão interessantes. As cores também ficam muito bacanas. É como se fosse hoje em dia, né? Como se o jogo estivesse se passando nos dias de hoje. Muito impressionante. E o reflexo ali da iluminação no táxi também, né? Vamos tentar pegar uma cena noturna. Olha, essa cena aqui, rapaziada, é meia-noite. Será que vai colocar a rádio? Aí já vai ferrar os copyrights. Mas olha o reflexo, velho, dos prédios no carro, mano. Tanto na janela quanto na lataria. A roda cromada, os para-choques. E esse é o aspecto que todo mundo gosta, né? De quando mostra que o gráfico é realista, tem que ter o chão molhado. Então, tinha que ter uma cena dessa, né? Cara, muito louco, velho. E triste por que a Rockstar Games não lança uma versão dessa que pra eles seriam tão tranquilos de fazer, né? De forma oficial. Tipo, por mais que às vezes não precisasse ficar com esse aspecto tão de mod gráfico, sabe? Mas se eles fizessem pelo menos um port do GTA IV pra nova geração, com aquele aspecto gráfico estilo do Red Dead, tá ligado? Já, porra, seria top demais, mano. Pra atualizar um pouco o gráfico do jogo, né? Não precisava fugir muito do original. Mas só botar uma versão atualizada, quem sabe, do Rage ou algo do tipo, já era o suficiente, né? Porque o GTA IV, cara, é um jogo muito, muito icônico. Um jogo muito completo. E que eu acho que não foi tão explorado pela Rockstar Games como poderia, né? Se eu não me engano, esse jogo aí tem umas 40 milhões de cópias vendidas. E só o Red Dead Redemption 2, que não tem nem tanta fama quanto o GTA IV, já passou de 50 milhões. Então, eles conseguiriam vender isso aí tranquilamente na nova geração, né? Entregando a versão Remastered. Pena que a Rockstar Games não se coça pra fazer isso, né? Ó, rapaziada, agora ele pegou uma versão do dia nublado, né? Pra demonstrar o fog volumétrico, né? Que essa neblina, ela é volumétrica. Eu acho que fica mais evidente nas luzes, né? No farol do carro também. Mas o resultado tá muito impressionante, cara. Parece que realmente você tá vendo a neblina ali na vida real, né? Meio Silent Hill, tá ligado? E deve deixar o jogo rodando até mais tranquilo também, né? Mais desafogado. Olha a neblina aí no post, mano. É que o YouTube também não vai conseguir mostrar com tanta clareza, assim, como é no jogo mesmo, né? Mas dá pra ver que tá muito impressionante. Porque o YouTube, ele vai corrigindo, né? Esses pixels que não tem muita informação. Ó, esse momento agora, ó. Meio dia e trovejando, é isso? Uns raios, relâmpago. Nossa, olha a neblina como é que tá, velho. Que louco. Nossa, eu adorava pegar esse carro, velho. Ele era o carro raro do GTA IV, né, mano? Sul TRS, eu lembro, mano. Esse carro era raro, hein? Só dava pra achar naquela localização ali que ele tava. Mas olha a neblina como é que tá, mano. Será que vai mostrar algum raio ou coisa do tipo? Poderiam ter colocado isso também, né? O mod realista de tempo, assim. Comparando aí com o GTA VI, o que vem por aí, né, rapaziada? Como é que não vai tá esse sistema climático do jogo, né? Isso aí que eu tô muito curioso pra conferir. Mas esse aí já tá muito louco, velho. A chuvinha também meio realista. Tá bem o climinha de Liberty City, velho. Chuvoso, neblina. Tudo certo pra dar errado, mano. E agora aí, ó, de ensolarado também. Meio dia, mano. Acho que a primeira vez que eu joguei o GTA IV tava nessa pegada aí, ó. Bem ensolarado. Foi essa sensação que eu tive de ver o jogo na época, né? Olha a sombra das árvores, mano. Que louco, velho. As árvores bem alaranjadas, bem realistas também. Nossa, e a primeira vez que eu joguei o GTA IV foi essa impressão que eu tive, cara. Exatamente como eu tô vendo agora, né? Muito carro na rua, muito NPC. Um bagulho bem realista, assim, que você ficava tipo... Caraca, mano. Como é que os caras conseguiam fazer isso, né, cara? O GTA IV, comparado com o V, é muito mais realista mesmo os NPCs. Carros andando na rua. Tira bastante esse aspecto de que é programado, que é um jogo, né? Os NPCs andando também. Tá louco, esse é um jogo aí, rapaziada, que merece ter sido muito mais explorado pela Rockstar, né? Pela época. É um jogo que foi muito à frente do seu tempo, né? 15 anos esse jogo, rapaziada. Olha o que os caras tão conseguindo fazer com um jogo de 15 anos, mano. Só falta agora a Rockstar Games fazer a sua própria versão, né? Fazer a sua versão oficial, liberar pro público aí na nova geração, com ray tracing. Nossa, velho, na moral, com certeza o resultado seria muito impressionante, né? Algo muito próximo a isso. Olha lá o lens flare que eu falei pra vocês, anamórfico, né? Ó, você vê que ele voltando aqui ficou bem evidente nesse take, ó. Bem realista, mano. Ó, esse brilho que vai dar na janela, ó. Esse brilho da janela é esse lens flare anamórfico aí que ele fez. Parece um videoclipe, né? Muito louco, cara. Então... Rockstar Games, por favor, mano, lança pra gente aí uma versão remaster do GTA IV, que com certeza, mano, seria sucesso de vendas até hoje. Pode ter certeza disso. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam aí dessa versão remaster fan-made do GTA IV? Será que ficou aprovada? E será que a Rockstar Games conseguiria fazer algo melhor do que isso aí? Comenta aqui embaixo sua opinião que ela é muito mais que importante. Vamos trocar uma ideia. E galera, se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, não vacila. Deixa o like pesado pra fortalecer que isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos, rapaziada, é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E clica aí no sininho ativando todas as notificações que sempre tiver vídeo novo, YouTube vai estar te notificando aí. E antes, lembrando também, rapaziada, que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Mafia Sunplay você também. E corre agora também e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela, principalmente lá no nosso Instagram e no nosso tic-tac, o Sunplay Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunplay que só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou.